E aí pessoal, como é que vocês estão? Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e nesse vídeo especificamente você está pegando um dos recortes das nossas transmissões ao vivo. É excelente que você possa participar também das nossas transmissões porque você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas ou até mesmo fazer análise de tokens ao vivo. Então é só mandar lá nos comentários que a gente vai ler o seu comentário e tirar todas as suas dúvidas. Então dá uma olhada sempre nas nossas transmissões. Normalmente acontece uma pela manhã e uma outra pelo período da noite. Uma outra coisa, é claro, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Isso vai nos ajudar muito a continuarmos produzindo mais conteúdo aqui para o YouTube. Se você tiver alguma dúvida é só deixar através dos comentários ou até mesmo a sua opinião ou quem sabe até uma crítica. Manda aí nos comentários que isso é muito importante até para favorecer a comunicação entre a gente. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas dá uma olhada aqui no primeiro link que está na descrição. Você vai ter a oportunidade de acessar o nosso canal VIP lá no Telegram. E nesse canal você vai ter acesso a minha carteira de longo prazo, as minhas operações de swing trade, que são aquelas operações visando ali o curto prazo, às vezes alguns dias ou até algumas semanas. E também você vai ter acesso a duas mentorias por semana, onde a gente vai poder conversar e tirar todas as dúvidas que você tem de uma forma muito mais personalizada. E claro, acessa uma plataforma com conteúdo exclusivo para que você possa, de fato, ter aí muito mais independência na análise das criptomoedas e melhorar aí a sua mentalidade dentro desse universo que é muito promissor, mas que tem muitos riscos, principalmente para as pessoas que estão iniciando no mercado. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e depois dá uma olhada aí nesse link que está na descrição para acessar o nosso canal VIP no Telegram. Agora, de fato, vamos para o conteúdo desse vídeo. Quando a gente fala sobre alguns ativos, digamos de... Eu gosto de falar de ativos de vulnerabilidade, que são ativos que eles podem trazer certas explosões, mas ainda assim são ativos muito vulneráveis porque eles podem cair, eles têm uma facilidade muito mais de cair do que performar muito bem para cima. Quando você vai analisar um ativo, você precisa pelo menos se basear por três coisas, tá? Primeira coisa, comunidade, que é fundamental, ou seja, se esse ativo tem uma comunidade crescente. Segunda coisa, comunidade é principalmente número de holders, não número de seguidores no Twitter, porque eu posso comprar seguidores no Twitter e comprar engajamento no Twitter de uma forma muito fácil, tá? Uma outra coisa, além de analisar comunidade, você tem que analisar a funcionalidade desse ativo. Qual seria realmente essa utilidade para o mundo? O que é que esse token pode fazer? Quando a gente não está olhando meme coins, tá? Quando você está olhando meme coins, aí é muito mais um tiro no escuro do que propriamente... É muito mais somente analisar especificamente a comunidade. Mas quando a gente fala de ativos como, por exemplo, os que nós vamos falar aqui, que é Cash, Ariba e FEG, você tem que analisar três viés, né? Primeiro, comunidade. Segundo, funcionalidade. E terceiro, você vai fazer aí uma pequena comparação com os possíveis concorrentes que esse ativo ele pode ter. E se ele traria propostas melhores, mais interessantes e mais promissoras do que esses concorrentes poderiam trazer. Vamos começar fazendo aqui a análise, especificamente falando da eCash. E a eCash, sobre o ticket aí de cheque, já é um ativo que eu já... Nunca que eu entraria. Mesmo que ele pudesse sair rompendo aí esses quatro zeros que estão depois da vírgula. Felipe, por quê? Que brutalidade é essa? Por que você nunca entraria na eCash? Primeiro, porque a eCash, ela já é uma nova roupagem de um token anterior. Você precisa entender o seguinte. A eCash, ela é uma subdivisão de uma blockchain chamada Bitcoin. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa criptomoeda, né? Bitcoin. O que é um hard fork? O hard fork é, digamos, quando a blockchain, ela se depara com, abre aspas, um problema. Quando ela se depara com esse problema, ela vai meio que... Os desenvolvedores podem lançar uma atualização e conseguir romper aquele problema. E aí, em vez de ser hard fork, se torna um soft fork. Mas quando passa por um hard fork mesmo, esse problema, ele causa uma subdivisão dentro dessa blockchain. E aí, o Bitcoin especificamente já passou por mais de salvo engano, mais de 90 hard forks. Todos esses hard forks criaram várias divisões. É por isso que se, por exemplo, você digita aqui no CoinMarketCap ou em qualquer outro lugar, você botar aqui Bitcoin, vai aparecer um monte de nome. Por exemplo, esse Bitcoin Cash, Bitcoin to you, não, mercado Bitcoin não, isso aqui são corretoras, nada a ver. Mas aqui, nos 100 resultados de criptomoedas, quase tudo isso aqui são hard forks do Bitcoin. Quase tudo isso aqui são hard forks do Bitcoin. Ou seja, são problemas que o Bitcoin enfrentou, bateu e se desdobrou e alguém virou, abre aspas, um forket dele. Por que eu não entraria na eCash especificamente? É simples. Por que? Primeiro, a eCash é um hard fork de um outro fork do Bitcoin chamado Bitcoin Cash. Talvez você já tenha ouvido falar desse ativo aqui, Bitcoin Cash, tá? A eCash é uma subdivisão, um hard fork já do Bitcoin Cash, que já é, obviamente, um forket, um problema, digamos assim, do Bitcoin. Então, a eCash se tornou o Bitcoin Cash ABC. E depois houve uma atualização de protocolo para mudar o nome da eCash e dar uma roupagem mais bonita. Só por isso eu já não entraria nesse ativo. Abre aspas, muito problemático. Não acredito na performance desse ativo. Não acho que ele venha aí a atingir níveis estratosféricos, tendo aí um supply total de 18, são 18 trilhões de tokens. É um ativo que eu, particularmente, não chegaria a investir nele. Porque, para mim, Felipe, não é um ativo que tem aí tanta funcionalidade, mesmo sendo uma blockchain que é híbrida, que funciona tanto no Proof of Work quanto também no Proof of Stake. Mas, mesmo assim, acredito que eu prefiro 10 mil vezes colocar meu dinheiro em criptomoedas, como, por exemplo, Secret, Solana, Terra Luna, Polkadot e Ethereum, do que, propriamente, colocar dinheiro aqui na eCash. Somente por essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Agora, vamos falar sobre um outro token, que é um token que muitas pessoas vêm pedindo a análise dele aqui também, dentro do canal, que é o ARIVA. Já falei diversas vezes em vários vídeos aqui, em várias transmissões também, sobre a ARIVA. ARIVA é um token que, em proposta, ele é muito promissor. Mas, gente, vamos lá. Quem vive de proposta é advogado, é... Bom, quem vive de projeto é engenheiro e arquiteto. Para a gente ver a ARIVA decolando, inclusive, eles fecharam uma parceria recente até interessante. Mas, para a gente ver a ARIVA decolando, a gente precisa ver o token, na verdade, a comunidade, os desenvolvedores, dando funcionalidade no sentido de grandes empresas ligadas ao turismo, ligadas a viagens, utilizando o ativo como forma de pagamento. Quando a gente ver isso acontecendo, aí eu vou dizer... Caraca, para mim, a ARIVA deixou de ser um projeto de curto prazo para se tornar um projeto para médio ou longo prazo. Quando a gente ver grandes parcerias sendo fechadas na ARIVA. Se você quiser se posicionar agora, ótimo. Tipo, o preço, quando a gente pega o market cap pequeno, velho, tipo, o market cap que tem menos de 50, aliás, menos de 40 milhões de dólares, tá? Um supply que não tem... A gente acabou de ver a Icash, que é uma subdivisão do Bitcoin, com trilhões de tokens. Um ativo que tem apenas 100 bilhões de tokens no supply máximo e um supply total de 93 bilhões de tokens. E com mais de 63 bilhões já em circulação, não é um ativo grotesco. Ou seja, tipo, o número de tokens que tem para chegar no mercado não é um número tão gigantesco, tá? E você ainda pode fazer uma grana fazendo stake de ARIVA, pagando aí mais de, salvo engano, de 50% da taxa de juros por ano no próprio site da ARIVA. Se você acredita nesse projeto para longo prazo, então você poderia já estar fazendo uma grana com ARIVA, somente com os rendimentos dos juros que o token pode te dar. Então, já tem duas auditorias que são duas top auditorias dentro do mercado, que é a Hacking e também a Certique. Ou seja, outorgando a, digamos que a tecnologia do ativo, outorgando a tecnologia do token. A ARIVA não é um token tão descentralizado, tá? Por quê? Porque tem uma companhia chamada ARIVA por trás. Tem uma empresa, uma organização chamada ARIVA por trás. Na minha visão, isso não afeta muito a questão da vitalidade do token. Talvez seja até melhor. O problema é que se a empresa ARIVA morrer, o que é que acontece com o token? Isso aí também me deixa um tanto quanto também preocupado. Mas, se a gente vê, de fato, comunidade de desenvolvedores fechando, digamos que, mais parcerias, mais projetos, no sentido de utilidade, enfim, para a vida útil do token, ou seja, para dentro do turismo, a gente vai ver realmente esse token decolando. Bom, para esse token chegar aqui facilmente a um centavo de dólar, a gente precisaria ver ele atingindo aí, mais ou menos, pouco mais de, acho que, salvo engano, um bilhão e meio de dólares. Acho que, eu acho, eu até fiz já esse cálculo em um vídeo anterior. Mas, não é um supply, ele atingir um centavo por token, um centavo de dólar por token, não é uma coisa tão difícil. Se você acredita nesse projeto para médio prazo, vale a pena, ele está em um excelente ponto de entrada, tá? Mas, aí, mais uma vez, fica, você precisa fazer o seu próprio estudo, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora na FEG token. É um outro projeto que, cara, cresceu, deu uma alavancada muito interessante nas últimas 24 horas, tá? Está muito longe ainda, absurdamente longe de bater ATH, ou seja, essa subida repentina aí da FEG, não há uma subida que eu acredite que vá ter fortes realizações logo depois. FEG token, nos próximos dias, pode entregar aí, de fato, o projeto que eles chamam de Smart DeFi, que, segundo a proposta da FEG token, pode revolucionar aí todas as corretoras descentralizadas e, de acordo com a proposta deles, pode se tornar aí, fazer com que a FEG token seja a maior ou, talvez, melhor corretora descentralizada do mercado. Não sei, né? Eles são um token nativo da rede BSC20, né? Então, eles competiriam aí diretamente com a PancakeSwap. A PancakeSwap é a maior corretora descentralizada do mundo, né? Então, a única coisa que me deixa um tanto quanto balançado com a FEG token é esse supply absurdo também para uma corretora descentralizada. Eu acho esse supply sem necessidades, né? Sem ter, bom, são milhões, bilhões, trilhões, 104 trilhões de tokens. Não precisava, não precisa, na minha visão, de um supply tão gigantesco assim. Eu queria ver mais processos de queima ou, pelo menos, projetos de processos de queima aí dentro da FEG token, que, de acordo com a Nasdaq, é um dos top 7 ativos para o ano de 2022. É realmente um projeto que, aparentemente, é promissor, mas eu também diria para você ter muito cuidado, principalmente porque é um ativo muito, mas muito vulnerável e ele poderia, sim, facilmente perder valor em cenários de forte queda do mercado como um todo. E, mais uma vez, eu relembro a vocês. Estamos num momento de muita instabilidade. O Bitcoin está lateralizando. O mercado está, basicamente, andando de lado e, a qualquer momento, poderemos ter ali uma subida forte para cima ou uma rompida forte para baixo. E aí, vale, mais uma vez, você ter muito cuidado com aquilo que você está investindo. Mais uma vez, qualquer decisão de compra ou venda é por parte de você mesmo. Então, você precisa ter muito cuidado na hora de tomar a decisão de entrada em qualquer ativo que seja. e se ficou alguma dúvida, é só mandar aí nos comentários que a gente está aqui. De fato, é para compartilhar realmente conhecimento. Estamos juntos e é só o começo. Se você gostou desse conteúdo, dá uma olhada. Se você já deixou o like aqui no vídeo, se você já está inscrito no canal, manda aí o seu comentário, a sua opinião. Que papai do céu abençoe suas decisões, seus investimentos e multiplique aí muitos satoshes de Bitcoin na sua conta. Estamos juntos, é só o começo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.